Senhor porteiro, estou de saída, o apartamento distensei agora Quando alguém quer telefonar pra mim, faça o favor de lhe dizer que fui embora É um garoto que foi meu amor, diga pra ele esquecer de mim Diga pra ele que eu sou a flor, que não pertenço a nenhum jardim É o sol como a pedra que rola, eu vou e nunca mais volto Diga pra ele não viver sofrendo, porque nem a mim mesma eu não sei se gosto Senhor porteiro, estou de saída O apartamento distensei agora, quando alguém quer telefonar pra mim Faça o favor de lhe dizer que fui embora É um garoto que foi meu amor, diga pra ele esquecer de mim Diga pra ele que eu sou a flor, que não pertenço a nenhum jardim É o sol como a pedra que rola, eu vou e nunca mais volto Diga pra ele não viver sofrendo, porque nem a mim mesma eu não sei se gosto Diga pra ele não viver sofrendo, porque nem a mim mesma eu não sei se gosto Diga pra ele não viver sofrendo, porque nem a mim mesma eu não sei se gosto Diga pra ele não viver sofrendo, pois nem a mim mesma eu não sei se gosto Boa noite.